Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Lula Livre! Bom dia, companheiras e companheiros. Com esse espírito Lula Livre, com essa chamada, já gostaria de convidar para a nossa primeira mesa da Conferência Internacional alguns companheiros e companheiras que, de antemão, já agradeço e muito pela disponibilidade de estar podendo participar conosco num momento como esse, final de ano, mas com a importância que tem essa solidariedade internacional e todo esse conjunto de atividades que nós vamos realizar entre hoje e amanhã. Então, já quero chamar o nosso primeiro convidado, João Pimenta, eu, o deputado pelo Partido Comunista de Portugal, o companheiro João Pimenta, pode escolher, João. Chamar também o nosso companheiro, já conhecido por vários de nós, o companheiro Jorge Taiana, que é deputado do Parlaçu, ex-chanceler da Argentina. Muito obrigado pela presença. A nossa companheira de luta, deputada federal, Maria do Rosário, ex-ministra dos Direitos Humanos, no governo Dilma Rousseff. Pode sentar aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui, por favor. Para agregar valor à minha pessoa. Aí, quando sai na foto, agrega valor à minha pessoa. E também o nosso companheiro do Departamento Internacional do Sirisa, da Grécia, Nectários Buganis. Buganis Bugudanis. Bugudanis. Seja bem-vindo. O nosso, também estava programado para esta primeira mesa, o companheiro Fernando Haddad, que teve um compromisso agora, de manhã, nos ligou, vai tentar vir para uma outra mesa, no período da tarde, mas essa mesa de manhã, ele pede desculpas, inclusive, mas surgiu um compromisso inadiável, ele teve que se ausentar da primeira mesa e deverá vir para essa nossa segunda mesa. Então, sem mais delongas, quero aqui agradecer de novo a presença de todos e todas, dizer que eu tenho o papel de coordenação dessa primeira mesa e a nossa ideia é que a gente possa abrir uma fala de aproximadamente 15 minutos para cada um dos palestrantes, para que nós possamos, inclusive, ter a oportunidade de ouvir algumas intervenções ou algumas perguntas da plateia e depois a gente volta para a mesa novamente, para que, então, possamos parar para o almoço. Então, quero começar com o nosso companheiro João Pimenta, eiro deputado, que já está aqui do meu lado, para a sua fala inicial, agradecendo mais uma vez para essa primeira mesa, que tem como tema o conservadorismo e a extrema direita no mundo atual. Nós vamos ter três temas, três mesas, esta primeira sobre o conservadorismo, logo à tarde, as respostas democráticas e progressistas, ainda hoje, no período da tarde, depois nos deslocamos para São Bernardo do Campo, e amanhã cedo, a última mesa, alternativas e caminhos na luta em defesa da democracia. Então, bom trabalho a todos, João, é um prazer tê-lo aqui conosco, e mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar presente. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Permitam-me, antes de mais, e em nome do Partido Comunista Português, agradecer o convite que nos foi dirigido para participar nesta importante conferência e contribuir com a nossa reflexão para os trabalhos desta iniciativa. Permitam-me também, apesar da sua ausência, saudar a candidatura que Fernando Haddad protagonizou com Manuela Dávila e as demais forças democráticas e progressistas brasileiras que aí convergiram, possibilitando o expressivo e importante resultado obtido em condições extraordinariamente difíceis. Um resultado que é, em si mesmo, um valor para continuar a enfrentar com determinação a ameaça fascista e defender a democracia no Brasil. O avanço de forças de extrema-direita e do próprio fascismo é hoje, como há 90 anos, uma questão central da vida internacional. Para onde quer que olhemos, na situação internacional, o cenário é de grande instabilidade, incerteza, profusão de conflitos e perigos vários. Os povos estão confrontados com enormes desafios na luta pelos seus direitos e aspirações. No quadro do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, a luta transformadora desenvolve-se no mundo em rápida mudança, em condições muito complexas e difíceis, mas revela também reais possibilidades de resistência e mesmo de avanço. No contexto do aprofundamento da crise estrutural do capitalismo, das suas contradições, dos processos de rearranjo de forças dentro e fora do campo imperialista, este reage e a sua ofensiva adquire contornos ainda mais violentos e criminosos. Por toda a parte, o grande capital prepara os mecanismos de imposição da sua ditadura aberta que possam vir a ser acionados no momento de particular necessidade. O fascismo não é uma reação ao capitalismo, é antes uma criação do capitalismo para intensificar a exploração e salvar o sistema. É a expressão mais terrorista do poder monopolista. Promovem-se o anticomunismo, um belicismo sem freios... Vou pausar o discurso para os companheiros da tradução poderem acompanhar. E uma saudação aos companheiros da tradução, que têm sempre uma tarefa muito difícil. Promovem-se o anticomunismo, um belicismo sem freios, o autoritarismo, mecanismos de vigilância generalizada e repressão, a destruição sistemática das estruturas e princípios da ordem mundial instaurada após a derrota do nazifascismo. A deriva reacionária é geral, não é expressão deste ou daquele setor do grande capital. Os setores mais reacionários e agressivos da classe dominante jogam cada vez mais no fascismo e na guerra como saída para o aprofundamento da crise estrutural do capitalismo. Isso é evidente nos Estados Unidos, com a administração de Trump. É também notório na Europa como tem demonstrado o conteúdo político das decisões das instituições da União Europeia e como demonstraram sucessivos processos eleitorais. E é importante lembrar que hoje a extrema-direita está diretamente ou em coligação em 10 governos na União Europeia. É ainda muito visível na América Latina, onde a extrema-direita desempenha papel central e histórico na ofensiva imperialista contra países como o Brasil, a Venezuela, entre outros. A vitória do candidato fascista Bolsonaro é, afinal, o desenvolvimento lógico do processo golpista desencadeado com a destituição da presidente legítima do Brasil, Dilma Rousseff, e a diabolização e prisão de Lula para impedir uma candidatura unanimemente considerada vencedora. Esta vitória é inseparável da ofensiva do imperialismo na América Latina e no plano mundial, que em cada dia que passa, apesar da corajosa resistência dos trabalhadores e dos povos de todo o mundo, tem manifestações mais reacionárias e desumanas, afrontando abertamente, como no caso dos Estados Unidos, a Carta das Nações Unidas e todo o edifício jurídico de princípios, liberdades e direitos que resultou precisamente da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. São incontáveis os exemplos de prepotência e despezinhamento dos mais elementares direitos políticos, sociais e humanos a encorajar a ambição da reação e afastamento do seu caminho da resistência organizada das massas populares. Da invasão de países soberanos e bombardeamentos de populações civis, à tortura e assassinato em bases militares ou prisões secretas da CIA. De bloqueios ilegais e criminosos, como a Cuba ou a Venezuela, que se encontra sob ameaça de agressão armada, ao apoio a governos onde pontificam nazis, como na Ucrânia. Da banalização da perseguição e ilegalização de partidos comunistas, à indecente cobertura dos crimes de Israel contra o povo palestiniano. Do recurso às forças armadas para deter fluxos migratórios, resultantes da guerra e da pobreza, ao criminoso negócio com a droga e com outros tráficos criminosos, de tudo isto se alimenta a promoção dos bolsonaros. Muito se tem falado sobre a extrema-direita a propósito dos fluxos migratórios. Ora, é exatamente a política do imperialismo que está na origem destes movimentos. E é exatamente a forma como o poder político dominante lida com a questão das migrações, que constitui, a par da exploração e crescentes desigualdades nos países capitalistas desenvolvidos, um dos fatores para o crescimento de forças de extrema-direita e fascistas. Mais, como a realidade nos principais centros imperialistas comprova, é a partir dos centros de poder que se dão passos gravíssimos na institucionalização da agenda e das políticas de extrema-direita, basta, aliás, atentar nas políticas da administração norte-americana ou em diversas decisões do Conselho Europeu. Tal como nos Estados Unidos, a política de Trump não põe em causa, pelo contrário, tenta preservar e defender os interesses do grande capital e manter o domínio imperialista. Também, na Europa, é hoje muito evidente que a extrema-direita não se opõe aos pilares da União Europeia. Pelo contrário, as suas ações e posições são utilizadas para levar mais longe e justificar o aprofundamento do carácter reacionário das políticas da União Europeia. Por outro lado, o crescimento da extrema-direita seria impossível sem um tratamento mediático, esquizofrénico, que tanto esconde como exagera graves manifestações de natureza reacionária e fascizante, num comportamento ideológico que tende a banalizar o fenómeno em lugar de o combater. O tratamento mediático promove essas forças que se apresentam com um discurso antissistema. Essa ofensiva mediática instrumentaliza a questão do nacionalismo para tentar contrariar a erosão dos chamados partidos tradicionais, responsáveis por décadas de política de direita e pelas profundas desigualdades daí geradas. Ou seja, tenta-se passar a ideia de que a alternativa ao risco da extrema-direita é a direita e a manutenção da situação atual. Isso foi bem evidente em diversas eleições na Europa. Por outro lado, a comunicação social passa uma alegada e cínica preocupação com o crescimento da extrema-direita, veiculada exatamente pelos mesmos que apoiam o regime fascista ucraniano ou os golpistas brasileiros e a ofensiva imperialista no continente sul-americano ou que levam a cabo ou apoiam políticas da União Europeia abertamente reacionárias. O alegado combate que na Europa a União Europeia destravar não é de facto contra a extrema-direita. Pelo contrário, o alegado combate à extrema-direita e aos nacionalismos, que são um produto da própria evolução da União Europeia, é usado para atacar os que, estando verdadeira e historicamente no campo ideológico oposto, contestam o processo de integração capitalista na Europa, defendem o progresso social, a democracia e a soberania e a real cooperação e solidariedade entre Estados e povos com iguais direitos. Em nome de um falso combate à extrema-direita, ataca-se os que combatem o fascismo e as mais fundas causas, nem que para isso se promova mediaticamente a extrema-direita. A luta contra o fascismo será inconsequente se não se identificar o caldo de cultura que o alimenta. As profundas injustiças e desigualdades geradas pelo capitalismo, uma situação social em que a polarização da riqueza atingiu um nível sem precedentes, em que o desemprego, a precariedade e o trabalho sem direitos se generalizam e se promovem os baixos salários, mas que se alimentam também das ingerências e imposições que espeziam as soberanias nacionais e que são exploradas para fomentar o nacionalismo, alimento fundamental do racismo e do fascismo. O fascismo não é uma fatalidade, mas é um perigo real que é necessário combater com a maior energia. E nenhum país está imune ao surgimento deste fenómeno. Também em Portugal se ensaiam hoje soluções que replicam o formato Bolsonaro como promoção expressa a partir da comunicação social e que tem como objetivo evidente conter a possibilidade real de reforço das forças progressistas, em particular o Partido Comunista Português, por via do descontentamento que ainda persiste na sociedade portuguesa. Não obstante importantes avanços e conquistas na nova fase da vida política nacional em Portugal, subsistem profundas desigualdades sociais e laborais, limitações estruturais que resultam de décadas de desenvolvimento no país, restrições ao desenvolvimento num país em cujos níveis de dependência permanecem em níveis inaceitáveis. Uma consequente condenação da extrema-direita e do fascismo exige a condenação da superexploração neoliberal, do militarismo e das guerras de agressão, dos ataques a direitos e liberdades fundamentais, acoberto do chamado combate ao terrorismo, de políticas supranacionais que ofendem sentimentos e oprimem a soberania nacional para proveito dos grandes grupos económicos e das grandes potências capitalistas. E exige que se não esqueça que o combate ao fascismo é incompatível com o anticomunismo. É necessário não esquecer que reação, fascismo e anticomunismo sempre andaram de mão dadas. Não se trava o fascismo ignorando a natureza de classe do poder capitalista, que é a mesma do fascismo. Trava-se o avanço da extrema-direita, organizando a luta dos trabalhadores e dos povos pelos seus interesses, expondo a real natureza dessas forças e do sistema que as gera, as alimenta e as coloca no poder para afirmar da forma mais brutal o seu poder de classe. Combater o fascismo é ir mais longe do que a expressão de repúdio e indignação perante a ameaça fascista que se vive hoje aqui no Brasil. É tomar partido pelas forças que, como o PCP, combatem as raízes socioeconómicas e ideológicas do monstro e lutam por alternativas de democracia, progresso social e soberania, tendo como objetivo a superação revolucionária do sistema. É com esta perspectiva que acompanhamos com a maior atenção e espírito solidário a luta dos nossos amigos do Partido dos Trabalhadores, dos nossos camaradas do Partido Comunista do Brasil e das demais forças democráticas e progressistas brasileiras na consolidação de uma ampla frente democrática que barra o caminho ao fascismo, um rumo que permita retomar e aprofundar o caminho de progresso social, de desenvolvimento soberano, de cooperação e de paz aberto em 2002 com a eleição de Lula da Silva para a construção de um Brasil democrático, próspero e soberano. Seja quais sejam as dificuldades nesse caminho, os comunistas portugueses não faltarão com a sua fraternal solidariedade à vossa luta. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pimenta, pela sua explanação e já passamos imediatamente ao companheiro Jorge Tayana, deputado do Parla Sul, agradecendo mais uma vez a sua possibilidade de estar conosco nessa manhã de hoje. Obrigado. Dia de hoje e de amanhã. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer e um honor estar aqui, compartilhando com as companheiras e companheiras do PT e das forças progressistas nacionais, populares e socialistas da América Latina, e analisando essa situação. Hoje faz 70 anos que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Humanas, desde dezembro. E no caso da Argentina, fazem 35 anos de volta da democracia. O presidente eleito na época, Alfonsinho, pediu que a mudança de comando, o final da ditadura e o início da democracia ocorressem em 10 de dezembro, para homenagear a importância e a relevância dos direitos humanos. Houve uma longa luta pela verdade e pela justiça na Argentina e houve uma frase de Alfonsinho que foi muito importante aqui. Com a democracia nós comemos, nós comemos e educamos. Na verdade, nesses 35 anos de governos democráticos na Argentina, nós tivemos governos mais conservadores, mais neoliberais, tivemos governos nacionais e populares, mas, infelizmente, não podemos dizer que apenas com a democracia nós comemos, curamos e educamos. A democracia é uma forma de convivência, é uma forma de tentar resolver nossas diferenças de forma pacífica. mas as democracias que temos, que são as liberais, são democracias com muito pouca capacidade de mudança das limitações estruturais para o desenvolvimento e para a justiça que temos na região. Talvez por esse motivo, uma grande parte do governo que na América Latina e, sobretudo, na América do Sul, deram um novo impulso e uma nova vontade de fazer justiça e de transformar nossas sociedades neste início de século, foram denominadas democracias nacionais populares, progressistas, democracias populistas. O termo populista não começou na direita neofascista europeia, começou quando os europeus o aplicaram a todos nós. Por quê? Porque, na verdade, nós buscávamos, em alguns casos, com reformas constitucionais, como na Bolívia, Equador, Venezuela e outros sem reforma constitucional, como no Brasil e na Argentina, buscávamos democracias mais participativas, porque sem democracias mais participativas, sem uma maior presença dos trabalhadores, dos movimentos sociais, das forças políticas, eram muito difíceis obter mudanças que fossem além daquele pequeno joguinho dos acordos parlamentares que, em geral, são muito limitados. Gostaria de destacar dois fenômenos. Um deles é que nós, na região, fomos a primeira região a criticar fortemente o neoliberalismo. Esse neoliberalismo que foi imposto depois da queda do muro e que foi acompanhado de dois processos, de democracia e de liberalização dos mercados. O neoliberalismo foi parecido nessas duas coisas. Elas eram restrições ao exercício do poder do Estado. E isso não aconteceu apenas na América Latina, aconteceu também na Europa do Leste, na África e na Ásia. Fomos os primeiros a reagir, dizendo que estão destruindo o Estado, estão privatizando tudo, estão destruindo o trabalho, a legislação trabalhista. Nós não queremos isso. Com diversas manobras, uns avançaram mais do que os outros, mas esse foi o processo básico que ocorreu na região e depois de muitos movimentos populares fortes nas ruas e de resistência popular. O que aconteceu aqui, portanto, foi uma crítica ao modelo econômico-social, bem como ao modelo de democracia, com uma particularidade. Nós, que viemos na região de experiências de governos totalitários e autoritários de segurança nacional, as críticas às democracias se baseavam no fato de não queremos uma substituição autoritária, mas queremos mais e melhor democracia. O questionamento da democracia tinha a ver com um aprofundamento da mesma no âmbito político e também no setor econômico e social. Temos de lembrar que, sobretudo no mundo desenvolvido, um pouco menos no nosso, pelas características da nossa região periférica, mas no mundo desenvolvido, na Europa e nos Estados Unidos, a democracia liberal, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, baseou-se no fato do estado do bem-estar. O estado do bem-estar foi aquele que permitiu que as democracias liberais estabelecessem, durante décadas, fossem estabelecidas na Europa e fossem a forma de resolver conflitos menores. Por que digo isso? Porque, para mim, está claro que nós estamos vivendo em grande parte do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos, e essa onda neofascista são o resultado da destruição que o neoliberalismo realizou com relação ao estado do bem-estar. Isso foi o que criou o mal-estar que vemos atualmente nas ruas de Paris, da Holanda, da Bélgica, e que vamos ver em muitos lugares. Em muitos lugares, é o mesmo mal-estar que víamos nas nossas regiões há 20 anos, no final do século XX. Digo isso porque eu não quero culpar ninguém, mas eu gostaria de refletir sobre isso. E nós temos de aceitar que uma grande parte do desmantelamento do estado de bem-estar social ocorreu, foi feito com o apoio, ou pelo menos sem o enfrentamento de uma grande parte da esquerda tradicional europeia. Quando foi desenvolvida essa terceira via, na primeira década do século, na verdade, o que se fez foi acompanhar esse auge neoliberal e tentar impor algumas limitações. Eu acho que essa destruição do estado de bem-estar social e essa renúncia da esquerda à luta contra a financiarização do capital fez com que a esquerda perdesse seu lugar. e seu lugar de questionamento, de transformação, de crítica do status quo, fosse ocupado pela direita neofascista ou fascista. Esta é a realidade que nós temos atualmente lá na Europa. Aqui nós temos coisas parecidas. Todos nós ficamos assombrados. Os companheiros do PT, da frente, de esquerda, que nós estávamos governando na Argentina, todos nós ficamos assombrados quando, depois de 2008, com a crise do sistema financeiro, todos pensamos a mesma coisa. Agora, no resto do mundo, também será enfrentado o neoliberalismo e virá uma onda progressista no mundo, sobretudo na Europa. e foi feito. Há um exemplo bem-sucedido, que foi o de Portugal. E eu acho que foi o único país que conseguiu ter essa capacidade de modificar a realidade de uma forma bem-sucedida, enfrentando um modelo muito diferente do neoliberalismo dominante na Europa. Mas não tivemos essa onda. Pelo contrário, houve uma contra-ofensiva do capital financeiro, da grande potência na nossa região, nos Estados Unidos. E das forças locais, que eu chamaria de oligárquicas, que são poderes financeiros concentrados, midiáticos, agrários, políticos, que puderam finalmente avançar, e, sobretudo, com a incorporação de uma grande parte do aparelho do poder judiciário, supunha-se que eram um pouco conservadores, um pouco neoliberais, mas não diretamente pró-fascistas, como estão se demonstrando em vários lugares. essa conjunção da Aliança das Direitas Locais, com a tentativa dos Estados Unidos de retomar o controle da região, porque durante muitos anos com a luta contra o terrorismo internacional, a nossa região perdeu essa prioridade. Porém, hoje, os maiores desafios da segurança dos Estados Unidos são a influência da China e da Rússia na região. O que está bem claro é que o Trump está fazendo, não é Trump, é o poder dos Estados Unidos, que volta a pressionar Cuba, que fortalece o isolamento da Venezuela, quer que todos roubam relações, fazendo o mesmo que fizeram com Cuba há 60 anos, e levando a toda a região as posições do pátio e da doutrina Monroe. Por isso, estão apoiando forças que, em geral, são bastante pouco democráticos. Para concluir, eu gostaria de frisar que a luta pela defesa da democracia e contra o fascismo não pode ser uma luta limitada às formas políticas. Não podemos nos basear no fato que a defesa da democracia e a defesa da democracia sejam que matem os companheiros na Paraíba ou que não se respeitam as legislações. Tudo isso é muito importante e é preciso fazer isso, porém, também é preciso denunciar. Para isso, há uma pequena digressão. Nós temos que voltar a algumas coisas que fizemos há alguns anos, que são a coordenação dos esforços, em muitos casos, de organizações de base, para desenvolver a solidariedade à regional, à internacional, e também para expor os casos de violação de direitos e de dominação ou de submissão à comunidade internacional e apoiar o aspecto progressista. Mas nós temos de fazer isso de forma sistemática, porque ainda não estão convencidas de que o que nós estamos vivendo aqui é o que nós afirmamos. Todos eles tendem a pensar que apenas... Eu me refiro mais ao caso da Argentina, que apenas o que nós estamos vivendo é o final do populismo e que isso seja muito bem-vindo. E, em função disso, deixam que essa direita pareça ser uma direita moderna e democrática. Bem, a má notícia é que essa direita não é nem moderna nem democrática. É sanguinária, oligárquica, defensora de interesses da minoria e quer a destruição de todas as alternativas de poder popular. Por isso, Lula está preso. Não devemos nos confundir. Está preso pelo Brasil e porque a dimensão do Lula abrange toda a América Latina e tem uma projeção mundial. Por isso, minha recomendação é, para fora, temos de fazer uma ampla campanha de defesa democrática. Mas, no interior do país, a defesa da democracia não deve ser apenas uma defesa exclusivamente ou principalmente republicana e liberal. deve ser uma defesa substantiva. A forma de se contrapor ao fascismo é defender os trabalhadores, os camponeses, a legislação trabalhista, os aposentados, os estudantes e todos os movimentos sociais. Não podemos dar de presente à direita populista e fascista a representação do mal-estar contra a globalização. Na Argentina, temos uma coisa pior. Nós fomos vencidos por uma força política que se chama mudanças. Mudanças? Como os conservadores... Ah, cambiemos. Como os conservadores vão mencionar esse cambiemos. e nós perdemos isso. Ou seja, eu falo, nós queremos mudar, mas votaram nessa força. Tem coisas que realmente devemos ser capazes de rever e aprofundar. Mas o meu último conselho seria a defesa da democracia é a defesa de uma democracia substantiva. e não devemos defender o realizado. Temos de defender tudo o que foi feito nos anos de governo popular. E está bem claro que a única forma de derrotar o fascismo é avançar. Avançar para defender os direitos da maioria, avançar na luta contra as minorias, terminar com os privilégios e avançar na integração entre os povos. Muito obrigado e Lula Livre. Muito bem. Lula Livre. Obrigado companheiro Jorge Itayana, como sempre, nos ajudando muito nesse, com a sua fala, nesse debate para entender o avanço da extrema direita no mundo, na região. Eu tenho rapidamente aqui dois recados. Um, nós estamos com um problema positivo. Eu sempre gosto de dizer que problema positivo é muito bom. O problema positivo é que encheu a sala, nós estamos com gente em pé. Então, para quem, nós conseguimos fazer uma sala ao lado com uma transmissão ao vivo, que tem cadeiras, que tem cadeiras, quem tiver condições de ou sentar no chão para os mais jovens, como estou vendo alguns aqui, ou para sentar nas cadeiras, na sala ao lado, já estamos fazendo a transmissão ao vivo. Segundo, também avisar que o nosso companheiro que depois vai falar do Sirisa vai falar em inglês. Então, aqueles que precisarem de tradutor, não esquecer de pegar os seus audífonos. e quero, com muita honra, passar agora a palavra à nossa companheira Maria do Rosário, não só pela história de luta e de defesa dos direitos humanos, mas, principalmente, ainda mais no dia de hoje, nesse que marca os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos. É um prazer tê-la aqui conosco. É um prazer estar aqui. Obrigada, então. Bem, Obrigada. Eu quero cumprimentar o Arthur Henrique, a Fundação Perseu Abramo, o Comitê Internacional Lula Livre e a Secretaria de Relações Internacionais do PT. Abraçar os nossos participantes dessa mesa, os colegas que aqui estão, o João Pimenta, o Jorge Tayana, o Bogdanis, que aqui está também, e a todos e todas vocês, através também da companheira Glaise Hoffman, que é a nossa presidenta, e que não ao acaso está voltando da Paraíba porque acompanhou ali o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa é a missão do PT, é estar junto com os movimentos sociais, estar na luta. Vocês sabem que o MST, também os movimentos urbanos de luta pela moradia, democracia, o conjunto de movimentos sociais, foi quem levou a inscrição do presidente Lula como candidato à presidência da República. Nós nunca vamos esquecer esse momento, porque isso significa também o vínculo de Lula e o vínculo do PT com a luta social e com estes movimentos, e eu cumprimento a Gleisi por nos representar contra esse ato de ódio, de fascismo, mais uma vez contra o MST e contra a vida que aconteceu na Paraíba. Então, muito obrigada, Gleisi, por nos representar tão bem também nas nossas lutas. Bom, eu considero que essa conferência, Arthur, que trata de democracia no marco dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é uma conferência extremamente importante por unificar, trabalhar estes dois conceitos que sempre precisam, professor Luiz Dulce, estarem trabalhados e considerados de forma integrada. Nós costumamos dizer que a democracia não existe sem direitos humanos, que os direitos humanos não existem sem democracia. E nós sabemos bem isto, porque o tom a luta pelos direitos humanos nos nossos países contra o fascismo sempre foi aquela que inaugurou e fortaleceu os caminhos para a democracia. No Brasil, é muito disso, Adriano Diogo. O enfrentamento ao fascismo no Brasil, ao período da ditadura militar, tem a ver com defensores e defensoras de direitos humanos que aqui estão representados, partidos e organizações que perderam muitos dos seus quadros assassinados pela ditadura. Aqui está a formação do PT, mas está o PCdoB também. E, na nossa região, sobretudo, nós sabemos o preço em vidas destruídas do significado do fascismo e do autoritarismo. Mas, de uma certa forma, nós produzimos consensos no período contemporâneo diante deste conceito democracia e direitos humanos, diante desta relação, nós produzimos um conceito e aceitamos também como esquerda uma noção de que estaríamos em um patamar de onde não refluiríamos, de que a democracia liberal, até onde ela foi instituída, estaria instituída de forma irreversível. É preciso dizer isto, porque, quando há um espaço de democracia, e é isto que este momento está nos ensinando, sobretudo, quando há uma janela por onde o ar consegue ultrapassar com o sentido de democracia e liberdade, nós não podemos nos acomodar nos padrões de democracia, do liberalismo, da representação formal e na democracia eleitoral. E isto é um tanto do que foi a nossa trajetória ao longo do último período. Nós somos, como partidos trabalhadores, os partidos irmãos, partidos que acreditamos profundamente na democracia, mas, como partidos que disputam processos eleitorais, como partidos que participam do parlamento, como partidos que disputaram e que disputam eleições majoritárias também, nós participamos desta democracia como se ela fosse a democracia, a única democracia. E o que nós vemos é que as forças da direita, os setores fascistas, os reacionários, quando a democracia não avança para um novo patamar de mudanças culturais que incorporem substantivamente, Tayana, os direitos humanos como direitos políticos profundos, de cidadania, de poder sobre o Estado, de direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, no sentido próprio que a Declaração Universal inaugura, e posteriormente com o Pacto de Direitos Civis e Políticos em 1966 e com a determinação contemporânea de direitos humanos, justamente da interdependência, da universalidade e da indivisibilidade, quando nós não avançamos com a democracia e com os direitos humanos e ficamos no padrão da democracia como representação eleitoral nos marcos liberais, a direita chega. A direita chega porque ela não aceita sequer a democracia liberal. A extrema direita é a negação da própria democracia liberal. Nem os marcos do liberalismo, das garantias individuais, é aceita pela extrema direita. a princípios fundamentais que nós acreditamos estarem pactuados como humanidade quando sustentamos, quando falamos hoje na Declaração Universal. Garantia, a garantia de julgamento justo. Quem tem um julgamento justo? Nem os pobres, nem os negros, nem os abandonados sociais, nem o presidente Lula. Basta estar ao lado dos pobres, dos abandonados sociais, basta estar ao lado daqueles que nada tiveram porque tenham algum direito para que não tenha um julgamento livre e independente, que aliás é um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Violado, profundamente violado, quando observamos os cárceres no Brasil e profundamente violado na situação objetiva do presidente Lula. Sim, é uma questão de classe. A democracia também é uma questão de classe para nós, porque ela precisa ser substantivamente recomposta a partir de uma cultura. Ou seremos nós, a classe trabalhadora, os homens e mulheres dela advindos, que querem construir a liberdade e direitos para todos e todas, ou entre os ricos e as elites políticas das nossas nações, nós veremos cada vez mais a adesão destes segmentos poderosos a um neoliberalismo, como foi dito pelo Márcio Porschman, que renuncia à dimensão liberal no sentido político e em vários elementos, no sentido econômico também, para aderir e transformar-se em força neofascista com o objetivo de acumulação do capital nessa época em que vivemos. A democracia limitada, portanto, é um dos elementos que nos faz retroceder e alimenta setores reacionários. E onde estavam? Onde estavam quando nós avaliamos onde estavam esses setores reacionários? Quando nós avaliamos e quando havia algum pudor em dizerem se favoráveis a ditaduras, em dizerem favoráveis a tortura, em dizerem favoráveis a dizimação de povos inteiros, como os povos indígenas, da população negra, onde estavam? Estavam produzindo a reação contra todo o avanço que nós estávamos construindo. Estavam construindo culturalmente o individualismo, a falta de solidariedade e pautando a sociedade por valores pretensamente apresentados como religiosos, produzindo uma guerra cultural contra direitos e garantias individuais, contra as feministas, contra a população LGBT, contra as populações e grupos enfim, vulneráveis, criando um Estado e alimentando um Estado policial que sempre existiu. Sempre existiu porque algumas estruturas do Estado na sua burocracia no Brasil, por exemplo, não vivenciaram qualquer transição. Não é o acaso que a Constituição de 88, que hoje completa também neste ano 30 anos incorporando os princípios da Declaração Universal de Direitos Humanos, não produziu qualquer mudança sobre o conteúdo das polícias, sobre o conteúdo das forças militares, sobre o conteúdo da repressão. E aí eu quero compartilhar com vocês uma reflexão. Diferente da Argentina ou do próprio Uruguai, o Brasil não fez um processo de transição que construísse uma cultura contra o autoritarismo, uma cultura contra a violência de Estado. Ao longo da última greve dos caminhoneiros, nós vimos se transformando em faixas nas ruas ou mesmo nos ataques à presidenta Dilma e ao presidente Lula, faixas nas ruas falavam em intervenção militar, falavam em ditadura e resultaram na eleição de um defensor de um dos piores torturadores, dos quais o Brasil tem ideia da existência. O Brasil foi um dos últimos países a realizar sua Comissão Nacional da Verdade. E eu digo a vocês que, do ponto de vista do aprendizado mais de quem fica com a mão na massa tentando instituir uma política pública, essa foi uma luta do Paulo Vanucchi, do Nilmari Miranda, essa foi uma luta dos familiares, essa foi uma luta de uma geração, essa foi uma luta do presidente Lula, essa foi uma luta da presidenta Dilma, instituir uma Comissão Nacional da Verdade. Pois bem, quando se faz algo em matéria de direitos humanos para enfrentar o fascismo e a cultura que ele alimenta, é preciso ir até o fim. E nós, no Brasil, instituímos uma Comissão Nacional da Verdade, mas não fomos até o fim na atuação que deveríamos realizar. nós não fomos, nem antes, nem antes, quando inviabilizavam instituir uma Comissão da Verdade e nem quando instituímos uma Comissão Nacional da Verdade, nós lhe demos os poderes para conseguir estabelecer um diálogo pedagógico com a população que demonstrasse que a defesa escrita de uma faixa favorável à ditadura significava a morte de seus filhos, o desaparecimento de seus jovens, o sequestro, o desaparecimento forçado, a tortura, nós não conseguimos dimensionar para o Brasil o que é a tortura. E mesmo que tenhamos instituído uma legislação sobre a tortura e mesmo que tenhamos pactuado nas Nações Unidas o enfrentamento à tortura, nós deixamos também, nós, Brasil, no período democrático, que a tortura fosse uma prática contra os pobres, os negros, dentro, dentro das delegacias, dentro dos presídios, nós não enfrentamos até o fim o tema das violações de direitos humanos. Pois bem, sem uma cultura democrática está aí o retrocesso, porque o fascismo se alimenta da tortura que pratica antes e durante o período democrático, um tanto que as escondidas, mas impune. Agora, com o apoio de quem, por via de eleições totalmente marcadas pela fraude, pelos fake news e pelo impedimento, a Lula de ser candidato, se elegeu presidente da República. Se elegeu presidente da República um adorador da tortura. Se elegeu presidente da República um representante do ódio. E se é mais difícil para nós lutarmos contra o ódio e enfrentarmos o fascismo, porque ele agora assume feições e estruturas dentro do Estado, claramente liberadas para a violência, para a morte, para a repressão aos movimentos sociais, se é mais difícil, nunca foi tão importante avaliarmos cada um dos nossos passos, retomarmos padrões básicos da democracia liberal, mas não para permanecermos no âmbito dessa democracia, sabendo que ou nós avançamos para um caráter mais substantivo, participativo, para uma congruência entre valores democráticos e normas democráticas, ou nós estaremos sempre sob o julgo do autoritarismo. Eu quero ainda referir que nós devemos estar solidários internacionalmente contra toda a movimentação fascista internacional, porque o pano de fundo aqui não são os costumes, os costumes, o uso religioso, o ataque ao Estado laico, o ataque a grupos específicos, é na verdade o caminho pelo qual os fascistas se constituem como poder e disputam as mentes da população, negando desde o artigo primeiro da Declaração Universal, que refiro aqui, todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade, pois é a razão e a consciência que está sendo atacada neste momento com o anti-intelectualismo, com uma cultura de superstições, com uma cultura de fundamentalismo, onde o que menos vale é a vida humana, quando ela é daqueles que se opõem aos projetos na verdade de subordinação, de saque, porque estão saqueando o Brasil, de destruição da vida, porque estão destruindo a vida e este é o padrão inicial das nossas lutas, solidariedade internacional e estarmos juntos integrando direitos humanos e democracia é um momento especial para todos e todas nós, porque afinal, meus amigos e minhas amigas, o presidente Lula é um defensor de direitos humanos, ele o foi quando enfrentou a pobreza, ele o foi quando criou programas de todos os tipos, ele foi quando criou a Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, foi Lula quem criou, tirou mais de 40 mil pessoas da condição de escravidão contemporânea, foi Lula que constituiu o direito à alimentação como um direito humano dentro do Brasil, foi Lula que conseguiu instituir a ideia de que as pessoas tinham direitos, inclusive por ele próprio e hoje ele é um preso político porque os direitos humanos não estão mais em vigor no Brasil, mesmo limitadamente como estiveram e a democracia ela está presa junto com Lula e nós precisamos libertá-la. Muito obrigada. muito obrigado, companheira Maria do Rosário, nesse momento tão importante que a gente está vivenciando palavras como essas ajudam a organizar a resistência, o movimento e a luta. Lula livre. Vamos imediatamente então passar a palavra para o nosso companheiro do Departamento Internacional do Siriza, da Grécia, Nectários Bogdanis. Obrigado. Obrigado. Queridos cobrantes, primeiro, eu gostaria de falar em inglês, então temos aí os intérpretes para nos ajudar a nos comunicarmos, então primeiramente obrigado pelo convite, é um grande prazer para o Partido Siriza e para mim pessoalmente estar aqui nesse momento crucial, porque pelo mundo afora os conservadores e a extrema direita lutam contra a democracia e os direitos humanos. A situação é muito presente na Europa com a emergência, com o surgimento de uma nova extrema direita que também é chamada de alternativa de direita. Essa direita alternativa carrega todas as ideias repulsivas do racismo, da xenofobia, da homofobia, do sexismo e ao mesmo tempo essa direita alternativa apoia o grande capital e as políticas neoliberais. Na União Europeia há políticos e líderes de partidos de direita e da conservadorismo que ameaçam a Europa com seu neonacionalismo e uma nova guerra, 80 anos depois da Segunda Guerra Mundial, pode resultar. O partido da independência britânica, Salvini na Itália, Marie Le Pen na França, Orban, na Hungria, a FP na Alemanha, são apenas alguns exemplos dessa liga de extremismos de direita. As principais razões pelo surgimento dessa direita, dessa extrema direita ou alternativa na Europa são, número um, as consequências destrutivas da austeridade imposta pelo neoliberalismo, segundo, a xenofobia reforçada pelos fluxos de refugiados da Ásia e da África e o impasse social dos migrantes de segunda geração nos subúrbios das periferias, das grandes cidades europeias. Então, a fraqueza da cobertura europeia entre os países grandes e pequenos, a convergência, pouca convergência. Então, também, essa ideia de um passado glorioso e dourado que está sendo ameaçado por pessoas de outras religiões e culturas. E, por último, o perigo de não... o risco que a direita tradicional sente de perder o seu público. Ao mesmo tempo, em alguns países, existem forças opostas. Então, na Espanha e Portugal, os governos socialistas apoiados pela esquerda e pelos verdes. Na Grécia, o governo do Siriza, que defende a maioria da população implementando políticas sociais e lutas contra a direita e os conservadores. O fim, depois de uma sociedade muito dura de oito anos, nós saímos do arcabouço, depois de oito anos, do arcabouço da imposição da austeridade, e isso está sendo um alento para nós. Então, estabelecemos um programa humanitário com uma renda universal, e também com refeições nas escolas e transporte público gratuito para os desempregados. Protegendo também as famílias de aluguéis abusivos. isso são todas as medidas que a gente adotou na Grécia enquanto a tempestade não passasse. Então, há estatização de seu transporte público em Tessalônica e também da água, da empresa de água, também foi um grande êxito. Então, o nosso programa de investimentos públicos, também a união civil para pessoas do mesmo sexo, a reconhecimento do direito também de adoção, também o acesso à cidadania aos migrantes e seus filhos, a expansão de 50% dos lugares em creches e também uma renda para as famílias dos 10% mais pobres com filhos no sistema público de creches. ao final desse período de oito anos do chamado bailout, o governo cancelou várias reformas neoliberais ao final dos oito anos de supervisão das instituições europeias financeiras, então, vamos reforçar os direitos trabalhistas, o valor real do salário mínimo e acabando com a diferença etária entre o salário mínimo, que havia um salário mínimo mais baixo para quem tinha menos de 25 anos. o nível de desemprego caiu expressivamente por 8% de 27% em 2015 para 18,6% atualmente depois de três anos e meio do nosso governo. Então, na crise dos refugiados, nós ajudamos 1,3 milhões de refugiados para passar pela Grécia com segurança, com o destino ao norte da Europa. Atualmente, temos mais de 60 mil refugiados e, ao mesmo tempo, os países mais ricos da Europa, alguns não têm nem 2 mil refugiados e nós estamos cuidando de 60. Bom, 60 mil. Então, a inspiração da América Latina é preciosa para nós no Siriza. As Chaves, Morales, Kirchner, Lula, Dilma, Iante, Fidel Castro, subcomandante Marcos, sempre foram um tema de discussão e admiração por muito tempo. A grande experiência dos governos de esquerda trazida pela América Latina e seus resultados também geraram muitos inimigos. Então, houve golpes, fake news, tudo em nome da derrota da esquerda. Hoje em dia, uma frente progressista de todas as forças progressistas é necessária, mais necessária do que nunca, contra a extrema direita e o neoliberalismo. Este é exatamente o que a gente está tentando organizar na Europa, que é o Fórum Europeu de Forças Progressistas. Um ano atrás, em Marsella, na França, e um meio atrás, em Bilbao, na Espanha, as esquerdas, os verdes, socialdemocratas contra o neoliberalismo, organizaram três dias de discussões sobre o presente e o futuro. Eu gostaria que essa conferência muito importante testemunhasse, em nome do Sirisa, uma proposta específica neste período histórico de grande ruptura e crescimento da extrema direita. Precisamos de uma rede mundial de forças progressistas, baseada no modelo do Fórum de São Paulo, que juntará as forças progressistas da América Latina e da Europa e buscará crescer com forças semelhantes da África e da Ásia também, no futuro. Esta rede poderia organizar grandes conferências internacionais a cada dois anos e, em diferentes momentos, coordenar fóruns regionais com um comitê que fosse representativo geograficamente. é necessário achar respostas para as grandes questões do nosso tempo. Companheiros e companheiras, a luta é crucial, a luta é difícil frequentemente, mas temos o poder. Precisamos de unidade, solidariedade e ter a utopia. Então, não o racismo, não a guerra para um futuro de democracia e defesa dos direitos civis, dos direitos humanos. humanos. Nós, do Ciriza, estamos de olho no novo presidente eleito do Brasil, Bolsonaro, e achamos que a maneira que ele venceu não vai ser fácil para ele, que o movimento na América Latina e no Brasil vai ser forte de resistir, lutar contra os bolsonaros ou quem quer que seja que queira se opor à democracia e aos direitos humanos. Então, fiquem fortes, solidariedade, unidade e Lula livre. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos aí uma proposta, uma discussão a ser feita não só pelo seminário, mas por todos os participantes. Como nós começamos um pouco mais tarde e temos uma preocupação de que a segunda mesa do período da tarde ela possa iniciar realmente no horário, porque nós temos, como todos sabemos, uma atividade importante hoje em São Bernardo do Campo. A nossa ideia é abrir cinco, seis intervenções. Estamos pedindo para que, se todos concordarem, a gente possa tentar fazer uma certa divisão entre representação de companheiros e companheiras internacionais que vieram ao Brasil participar do GT do Foro, da conferência latino-americana ou da parte da conferência latino-americana que nós realizamos sábado e domingo, mas tentar fazer então essa distribuição. A ideia seria, portanto, abrir cinco, seis intervenções rápidas, mas que pudesse ainda dar oportunidade para os companheiros e companheiras da mesa retornarem. Então, estão abertas as inscrições. Por favor, quem tem crachá e quem não tem o crachazinho para nós aqui, por gentileza, já estou vendo ali nossos dois crachá. Senador Eduardo Suplicy e nosso grande economista Ricardo Carneiro. Tem mais companheiros? Mais alguém? Tem um ali vindo no fundo e mais um. Ok. Bom, vou passar então imediatamente a palavra. Pode ser? Mais um. Está bom. Muito bem. Encerrado então as inscrições. Vamos passar então para a Andressa. Chegou mais um. Chega. Andressa do Nascimento Almeida. Três minutos. Bom dia, gente. Quero saudar essa oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer aos participantes da mesa, as pessoas que organizaram esse seminário. Eu gostaria de ler a minha intervenção por causa da tradução para facilitar. Estamos passando por uma fase de crise do capitalismo diante da oposição entre uma intensa evolução dos direitos humanos das organizações da sociedade civil organizada em oposição à reestruturação do capitalismo frente à revolução tecnológica industrial que tem modificado as relações de trabalho, base de construção das esquerdas mundiais. A oposição capital-trabalho, trabalhador-patrão, tem dado lugar ao enfrentamento generalizado à forma como as relações de acumulação e exploração historicamente estruturaram as relações de todo o mundo. O símbolo maior da evolução das organizações de esquerda, dos movimentos populares e do avanço da democracia, os governos progressistas passam por um duro golpe, o mesmo que vitimou a presidenta Dilma e o companheiro presidente Lula. É preciso modificar as estruturas democráticas, essa é a nossa agenda, fazer da democracia o poder pelo povo, substituir as câmaras congressuais, as representações individuais, os parlamentos inspirados nas câmaras de lordes por um modelo democrático com ampla participação popular, com lugares de decisão para as organizações que emergiram e evoluíram nos processos democráticos, dando lugar ao acúmulo histórico de pautas e demandas dos movimentos populares. Enquanto defensores dos direitos humanos, só nos cabe a desobediência civil e a disciplina revolucionária para sobreviver e subverter esse momento, vencendo a violência do sistema. nosso paradigma na aldeia global tecnologicamente conectada é o da comunhão, sustentabilidade, justiça e equidade. É preciso frear o que a produção tecnologizada permite, o consumo irresponsável em um precoce esgotamento dos recursos naturais e um alto grau de exclusão da produção, impondo nas relações, diminuindo as relações, impondo novas relações de trabalho, reduzindo a necessidade de pessoas, reduzindo a oferta de empregos e concentrando ainda mais as riquezas. E o que vivemos hoje, processo para concluir, tem que ser o início bem marcado pela primavera árabe em 2013. É uma convulsão caótica que é parte dessa nova configuração das relações do capital. O nosso desafio e tarefa para esse momento é nos organizar politicamente em torno da luta dos movimentos sociais e manifestações populares. Um enfrentamento ideológico que passa por uma tomada de consciência desse momento e dessas relações. Lutando por reformas políticas, jurídicas e da comunicação. Uma ofensiva política que passa pela revisão do conceito de classe dentro dessas mudanças. Percebendo a interseção entre as opressões de raça, gênero, sexualidade e condição econômica, que é o enfrentamento à subrepresentação política, a demanda pelo poder de participar e decidir na democracia. Concluindo. Que possamos voltar para nossos espaços de construção dispostos a semear a certeza de que outro mundo e outra democracia são possíveis, necessários e dependem de nós. Lula livre. Muito obrigado, Andressa, seu crachá, companheiro Ricardo Carneiro, nosso conselheiro para assuntos econômicos, sociais e políticos. Boitado de mim. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma pergunta que é um pouco uma provocação à mesa. É o seguinte, eu acho que o Pocman falou, depois foi repetido aqui, uma hipótese para entender o que está acontecendo, que é interessante, importante, mas meu juízo incompleta. A ideia é que nós estamos vivendo em uma reação do capital contra direitos substantivos, contra democracia substantiva, ela é uma boa ideia. Na verdade, ela já aconteceu na própria destruição da ordem de Bretton Woods. Então, ela é uma boa ideia, ela é importante, mas ela é incompleta. Por quê? Porque ela não explica a adesão das massas. E esse é o tema que eu acho que nós temos que avançar, porque nós acabamos de viver isso no Brasil. Nós estamos vendo isso, está certo, em outros lugares. A adesão da massa a esse projeto. Eu acho que essa é parte da discussão mais aprofundada que nós temos que fazer. Eu acho que algumas sugestões são importantes. No caso do Brasil e no caso global, nós temos a criação, pelo próprio capitalismo, do seu lado dinâmico, de uma nova, entre aspas, classe média, definida muito mais pelo padrão de consumo do que pela sua estrutura de ocupação. Uma financiarização das relações sociais, o predomínio da visão de curto prazo. Isso são questões extremamente importantes para deslocar as massas. No caso brasileiro, isso ainda pode ser associado com a questão das religiões que dominam hoje boa parte das classes populares brasileiras. São elementos ideológicos de economia política e nós temos que fazer esse esforço, ao meu juízo, para explicar a parte que é mais difícil de explicar, que eu acho onde nós temos, na verdade, que voltar a tentar nos firmar, que é exatamente na perda de parte expressiva das massas para esse projeto. Era isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Nosso vereador Eduardo Suplicy e depois a Paola Estrada, que muito nos honra com a sua presença e promoção do evento pelo Comitê Internacional. Bom dia a todos. eu queria me permitir primeiro dizer uma palavra a Maria do Rosário que foi ofendida de uma maneira tão grosseira pelo presidente eleito quando ele disse que você não merecia sequer ser estuprada. Eu quero lhe dizer, Maria do Rosário, não estivesse eu tão enamorado da minha companheira por toda a beleza sua, ainda mais diante do pronunciamento tão belo que fez hoje, não fosse inclusive você estar comprometido, eu até iria lhe pedir em namoro, tá bom? Em solidariedade a você diante daquilo que falou o presidente eleito, tá bom? eu queria mas eu queria dizer algo o presidente eleito logo após a eleição deu uma entrevista dizendo que ele perante Deus e o povo brasileiro vai respeitar a Constituição. Ora, o artigo terceiro da Constituição fala dos objetivos principais de nossa nação dentre os quais de erradicar a pobreza e promover maior igualdade. Se ele de fato quiser fazer isso, a exemplo do que na Grécia o partido de Nectários Bogdanes anunciou que quer instituir progressivamente a renda básica universal tendo em conta que foi aprovada pelo Congresso Nacional inclusive quando Jair Bolsonaro era deputado federal e não objetou a instituição progressiva da renda básica de cidadania e tendo em conta aquilo que está no programa entregue por ele ao Tribunal Superior Eleitoral acima do valor da Bolsa Família pretendemos instituir uma renda mínima para todas as famílias brasileiras todas essas ideias inclusive o Bolsa Família são inspiradas em pensadores liberais como Milton Friedman que defendiu o imposto de renda negativo nossa meta é garantir a cada brasileiro uma renda igual ou superior ao que é atualmente pago pelo Bolsa Família ora no ano 2000 11 de abril de 2000 eu fiz uma entrevista com o James Stubb outra com Milton Friedman dois laureados com o prêmio Nobel perguntei a ele o que achava da renda básica ou renda do cidadão a resposta dele é que entre aspas uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa ao imposto de renda negativo é simplesmente outra forma de se introduzir um imposto de renda negativo se for acompanhado o imposto de renda positivo conforme salienta o professor Felipe Van Pares a maior autoridade sobre isso e neste livro que acaba de sair renda básica uma proposta radical para uma sociedade livre e economia essa afirmação esta afirmação de Milton Friedman diz que equivale a dizer que ele é a favor tanto do imposto de renda negativo quanto da renda básica universal portanto se Jair Bolsonaro deseja efetivamente errar e caro a pobreza e promover maior igualdade e até unificar a nação brasileira porque nos programas de Fernando Haddad Geraldo Alckmin Ciro Gomes Guilherme Boulos Marina Silva todos disseram que são a favor da implementação da renda básica da cidadania então se ele quiser pode cumprir a constituição para valer muito obrigado muito obrigado Suplicy com a palavra a companheira Paola Estrada que está na estrada na luta bom dia companheiros e companheiras bom o Arthur me apresentou e eu sou membro da articulação continental dos movimentos sociais da ALBA e também do comitê internacional Lula Livre primeiro saudar a fundação pela organização desse seminário e também saudar todos os companheiros e a companheira da mesa pelas excelentes intervenções especialmente da Maria do Rosário que acho que fez uma intervenção muito corajosa e que me emocionou muito e que nos traz reflexões muito importantes para toda a esquerda no próximo período mas o que eu queria falar rapidamente é mais sobre uma convicção muito forte que eu tenho participo de uma articulação bolivariana então queria trazer esse tema para a mesa comentar e para todos refletirem em várias intervenções aqui os companheiros e a companheira trazem a importância do internacionalismo e da nossa ação internacional nesse momento de crescimento de um neofascismo ao redor do mundo e da extrema direita mas muitas vezes todos nós da esquerda não só brasileira somos contra o neofascismo no Brasil mas silenciamos o avanço do fascismo em vários outros países especialmente na nossa irmã república bolivariana da Venezuela o que está em jogo lá é um avanço da extrema direita a oposição vem demonstrando seu caráter fascista desde 2002 quando tentou dar um golpe mas no último período com guarimbas com assassinatos de pobres de negros de militantes bolivarianos e o que está em jogo ali todo o ataque à Venezuela é a soberania e a autodeterminação do povo venezuelano que vem reafirmando há mais de 20 anos que quer que deseja e que vota livremente pela manutenção dos governos chavistas e bolivarianos à frente do poder executivo no país e nós como militantes progressistas da esquerda da luta internacional em defesa da democracia não podemos calar a defesa do direito a soberania e a autodeterminação do povo venezuelano com todas as críticas e vírgulas que a gente possa ter às várias ações do governo e que eu sei que muitas forças e tem as críticas por vários aspectos a gente tem que estar muito atento a isso nós latino-americanos e brasileiros temos agora com a eleição do Bolsonaro no Brasil uma articulação da direita que tem como foco especialmente a derrubada dos governos que ainda se mantêm e a Venezuela a gente sabe que está no centro dessa ofensiva imperialista neoliberal e neofascista internacional a gente viu no último recentemente a aprovação na ONU de um recurso para ajuda humanitária à Venezuela e a gente sabe muito bem o que significa essa ajuda humanitária da ONU nos últimos períodos e o que ela causou no Oriente Médio e também no nosso continente então eu queria chamar a atenção para isso e pedir para a mesa comentar um pouco desse tema obrigado muito obrigado Paola muito bem seu crachá companheiro Ivanildo de Deus e na sequência Ricardo Cantu bom dia companheirada é preciso salientar que primeiramente a democracia brasileira que sempre praticamente em todos os seus momentos foi frágil ela sempre sofreu interferência direta dos impérios ou de Portugal ou da Inglaterra e mais especialmente depois da Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos então são elementos que se traduzem na fragilidade da democracia do Brasil a própria interferência do grande capital internacional e nacional como já salientei a interferência expressiva dos Estados Unidos o próprio Congresso Nacional principalmente agora com as bancadas evangélicas a bancada ruralista e a bancada evangélica ruralista e a bancada da Bala que se firmam completamente como elementos contribuidores do conservadorismo nacional o judiciário completamente partidarizado que é uma vergonha internacional então esse judiciário completamente partidarizado simplesmente proporcionou a maior farsa da história republicana brasileira que é a prisão sem provas do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é e também o viés militarista que é um dos elementos o viés militarista histórico da tutela do poder da estrutura do poder político brasileiro contribui essencialmente para a fragilidade democrática a desigualdade social histórica não é e também tantos governos estaduais eu aqui gostaria que a gente fizesse uma reflexão profunda a respeito dessa questão os nossos governos estaduais de esquerda ou centro-esquerda não é eles simplesmente absorveram práticas fisiológicas da estrutura da direita brasileira e internacional e deixaram de contribuir em vários momentos para a afirmação dos movimentos esqueceram dos movimentos sociais e deixaram de contribuir para a democracia isso precisa ser essencialmente refletido e a outra coisa que é preciso a gente salientar é que nós ainda não conseguimos consolidar uma frente de partidos de esquerda nesse país e é preciso se consolidar para que a gente construa o processo democrático mas uma coisa fundamental como nunca houve respeito das classes dominantes das elites brasileiras para a consolidação da democracia é hora da gente ficar com a pulga de trás da orelha é preciso que a gente invista maciçamente na luta popular na afirmação dos movimentos populares e construa uma mudança radical na estrutura social e política desse país Lula livre do Lula livre muito obrigado Ivanildo seu crachá companheiro Ricardo Cantu e em seguida Isabel Fontana Frontana Caldas Obrigado Recibam um solidário abraço do Partido do Trabalho do México neste momento nós estamos celebrando o triunfo eleitoral e no dia primeiro de dezembro assumiu Manuel López Sobrador como presidente do México e depois de grandes fraudes eleitorais que foram cometidas no México finalmente a esquerda as forças progressistas chegam ao governo mexicano e isso custou muito caro para a oligarquia para a direita porque se não houvessem cometido fraude eleitoral nós não teríamos chegado como agora chegamos com uma grande maioria também no parlamento que nos que vai nos permitir agir com maior eficácia contra o modelo neoliberal nacional companheiros e companheiros então nós oferecemos a nossa solidariedade através do México vocês não estão sós estamos apoiando todos vocês a partir do México e esperamos que agora ele vai se integrar aos processos latino-americanos dos quais nunca deveríamos ter saído muito obrigado e Lula livre gusto saludarte e também el povo americano por la vitória de companheira obrador companheira Isabel Frontana e depois por último Carlos Fonseca Teran bom dia a todas e todos bom dia mesmo obrigada pela explanação aqui de todos vocês a gente está sempre aprendendo isso é Bel Frontana Caldas eu represento aqui hoje o comitê dos coletivos pela democracia e por Lula livre são vários coletivos que também estão representados aqui várias companheiras companheiros desses coletivos solidaria artistas todos na rua flores da resistência flores pela democracia enfim são vários coletivos resistência coletivo resistência e que a gente vai promover o Natal com Lula e gostaria de enfatizar isso porque é muito importante que os companheiros de outros países possam porque a nossa imprensa oficial não vai divulgar só a nossa mídia é que vai divulgar a gente entende que o Natal com Lula não é só uma ação de amor e que é também e de solidariedade ao Lula mas também uma ação política pelo que representa o Natal e também a ideia da vigília fazer uma coisa interreligiosa então é muito importante que o mundo inteiro dê atenção para esse momento que não é só a solidariedade o amor a comemoração do Natal mas é um ato político mesmo pela liberdade de Lula e pelos direitos de todas as nações de todos e todas da diversidade da pluralidade que sempre foi o nosso país e a América Latina e por fim eu só queria colocar uma questão porque a Maria do Rosário fez uma fala todos vocês fizeram falas muito importantes mas na sua análise que não é crítica é uma análise a gente tem que parar de falar assim é culpa de quem é culpa mas fez uma análise muito importante que serve para todos nós e para os países socialdemocratas ainda o que ainda buscam implementar a democracia liberal é que ela carrega em si a própria democracia liberal limitações muito fortes que acabam disputando narrativa com a direita e agora com a extrema direita então sempre alas do PT sempre defendeu algumas alas do PT sempre defendeu a participação popular a democracia participativa e nós tivemos experiências muito significativas de participação popular não só naquilo que está garantido na constituição que eu referendo o plebiscito mas mecanismos que a gente vai renovando inventando criando de democracia participativa que foi o orçamento participativo que foi de fato de fato fazer com que a população fosse parceira do poder nas decisões políticas nas decisões econômicas então eu acredito tanto na democracia participativa então eu queria que vocês pudessem e lógico no limite de vocês comentar um pouco isso porque eu acho que isso é uma das possibilidades ainda da gente poder lutar e a democracia não é só quando a gente está no poder a gente precisa fazer essa experiência dentro de casa dentro do partido dentro das nossas próprias organizações dos nossos coletivos é isso muito obrigada muito obrigada Isabel antes de antes de passar a palavra para o Carlos Fonseca Teran um serviço de utilidade público proprietário de uma de um carro cruiser GCT 0656 deixou o carro no estacionamento mas trouxe a chave e portanto o pessoal está sem conseguir entrar ou sair então o proprietário se tiver aqui conosco de uma cruiser GCT 0656 obrigado Carlos Fonseca Teran com a palavra três minutos Carlos aqui está queridas companheiras queridos companheiros sou Carlos Fonseca Teran do Frente Sandinista de Liberação Nacional estamos participando em uma importante atividade no Fórum de São Paulo e entre as coisas estamos promovendo a criação de uma frente de luta antifascista no nosso continente e em todo o mundo às vezes os amigos esquecem que nós existimos mas os inimigos nunca esquecem por isso João Bouto o assessor de assessor nos incluiu na troika das tiranias junto com Cuba e tirania a pedido do Trump isso se deve às conquistas da nossa revolução sandinista entre elas a redução das desigualdades sociais da pobreza e a criação do poder popular no âmbito político e econômico e nós também criamos consciência de classe e consciência revolucionária consideramos que os valores universais que assumem a democracia burguesa só podem ser defendidos superando a democracia burguesa e substituindo-a pelo poder exercido pelo povo acabamos de superar neste momento uma tentativa de derrubada do nosso governo promovido pelo imperialismo norte-americano derrotamos a manobra do imperialismo que pretendia derrubar o governo sandinista eleito com 73% dos votos do povo da Nicarágua queremos manifestar aqui nossa solidariedade incondicional ao companheiro Lula amigo do comandante Daniel Ortega presidente da Nicarágua e queremos nos somar a esta grande campanha da qual já participamos exigindo a liberdade do nosso irmão Lula da Silva Lula livre obrigado Carlos muito bem vamos passar agora para os comentários dos companheiros e companheiras palestrantes agradecendo mais uma vez a participação de todos pedindo desculpas pela chatice do coordenador do horário mas estamos tentando fazer com que todos possam falar e todos possam participar desse conjunto de atividades acho que o que disse a Isabel é muito importante não trata-se apenas já que ela é muito fundamental essa solidariedade internacional mas mais importante ainda é buscar furar o bloqueio da mídia nacional que acontece em todos os nossos países quando temos o avanço da extrema direita e portanto esta participação internacional divulgando as questões as atos os atos as manifestações e tudo que diz respeito ao processo que está acontecendo no Brasil e nos demais países é fundamental para que a gente possa furar esse bloqueio e garantir que mais pessoas possam saber o que está acontecendo do ponto de vista da nação brasileira portanto quero aqui mais uma vez passar agora ao nosso companheiro agora vou fazer da esquerda para a direita não que o Tayana seja o da extrema direita mas será o último a falar com nós agradecendo mais uma vez a presença de vocês nosso companheiro do Siris vamos 10 minutos pode ser para cada um para na Grécia nós temos um partido abertamente neonazista o Aurora Dourada eles tiveram 7% nas eleições de 12 e 15 em 2009 o Aurora Dourada teve 0.5% então o que aconteceu em 3 anos que eles multiplicaram por 14 a sua votação de 0.5% para 7% existe talvez o pior jornal da Grécia um jornal de domingo chamado Progfema em 2011 eles publicaram uma foto do centro pobre de Atenas duas idosas na frente do caixa automático e atrás delas dois grandalhões da Aurora Dourada que está protegendo as velinhas dos migrantes que supostamente iriam roubá-las depois de um ano outro jornal revelou que essas idosas que estavam lá eram mães de dirigentes do Aurora Dourada era uma foto totalmente montada mas ninguém ouviu falar disso um ano antes toda a Grécia o primeiro jornal dava dão muitos presentes para os leitores todo mundo sabe que no centro pobre de Atenas o Aurora Dourada protege as idosas que estavam lá sofrendo com a insegurança trazida pelos imigrantes enfim foi a razão pela qual o Aurora Dourada foi de 0,5% para 7% mas não foi a única razão é claro eu estava tentando dizer na minha fala no começo que a extrema direita e os neoliberais as políticas neoliberais e a corrupção trabalham juntas de mãos dadas a corrupção só no setor de saúde pública na Grécia nos últimos dois anos 20 anos de 95 a 2015 antes do nosso governo 85 bilhões de euros a dívida nacional da Grécia é 320 bilhões de euros então 25% da dívida nacional vem apenas da roubalheira da saúde pública dos governos conservadores e socialdemocratas que vieram antes da gente Paçoque e Nova Democracia e as pessoas temiam havia um temor entre o povo de que o neoliberalismo e os imigrantes roubaram as nossas vidas então o partido da Aurora Dourada a Aurora Dourada conseguiu se rebatizar de neonazista para um partido nacionalista mas na verdade eles são nazistas eles batem continência Heil Hitler aquela coisa toda mas enfim de 2010 para 2015 o Siriza o nosso partido com muita gente esteve à frente do movimento contra o neoliberalismo e também contra a Aurora Dourada por isso que eles chegaram a 7 e não a 17 ou 20 ou 30% como outros partidos de direita em outros países europeus porque a esquerda estava presente estava dentro do movimento conversando democraticamente com as pessoas sem hegemonismo ou qualquer outro problema desse tipo em 2015 um pouco os meses talvez um ano entre a eleição de 2015 a Aurora Dourada estava em 15% então no ano antes da eleição foi que a Siriza liderando o movimento contra o neoliberalismo pediu as pessoas que votarem pela esquerda para mudar as coisas porque as pessoas estavam muito decepcionadas com os social democratas o Paçoque o partido muito corrupto e ainda mais o partido conservador Nova Democracia as pessoas diziam talvez a gente vote na Aurora Dourada para punir os partidos tradicionais muita gente dizia isso vamos votar na extrema direita talvez uma vez vamos votar na Aurora Dourada para punir os partidos tradicionais mas o Siriza falou não não pode ser nenhuma vez porque eles são fascistas são nazistas neoliberais ao mesmo tempo então vote no Siriza vote na esquerda para mudar as coisas e nessas eleições de 2015 as pessoas realmente elegeram o Siriza e temos certeza que em 2019 nós vamos conseguir mais quatro anos de governo de mandato popular mas esse não é a única coisa que a gente precisa na Europa não só na Grécia não só na Espanha Portugal ou Irlândia precisamos do PT no Brasil precisamos Kirchner na Argentina precisamos na Venezuela o Evo Morales precisamos expandir o paradigma estender o paradigma de que contra o neoliberalismo e contra a extrema direita a esquerda com as forças progressistas pode tomar o poder como primeiro passo para o poder do futuro primeiro pegando começando da questão da adesão das massas a estes movimentos fascistas a história lança-nos pistas muito evidentes das razões que era mais contemporânea que era aquela que nós possamos analisar já do século passado e basta ver o que foi a chegada ao poder na Alemanha na Itália em Portugal também não foram por processos de golpes de Estado militares que o fascismo chegou ao poder foi através até de processos legitimados democraticamente e nós entendemos que não podemos deixar de olhar a história caracterizar os momentos e compreender até paralelismos muito similares do momento histórico que estamos a viver atualmente com o momento histórico que vivemos anteriormente e a utilização de uma forma demagógica daquilo que é o descontentamento massivo das populações não podemos esquecer que na década dos anos 20 quando quer Mussolini quer Hitler chegou ao poder a profunda crise que existia à escala mundial as profundas desigualdades que se faziam sentir a profunda miséria que assolava as populações e não será por acaso que aquilo que hoje é utilizado que era a democracia que era aquilo que hoje chamamos de fake news já há data também não é não só uma novidade a escala é que é uma diferença a velocidade de disseminação é que é diferente eu não me esqueço de estarmos aqui na véspera da segunda volta das eleições e da notícia que havia sido lançado por whatsapp a denúncia de que Fernando Haddad teria violado uma rapariga de 15 anos e isto tem um propósito já Goebbels afirmava que uma mentira dita mil vezes se torna verdade hoje não são mil vezes que as mentiras são ditas o impacto a velocidade de disseminação das mentiras são tremendas e normalmente porque quem as controla é o capital e tem os meios para a controlar as forças progressistas não têm a capacidade de resposta à mesma escala num artigo que há pouco tempo se escrevia para uma revista do nosso partido que é o Militante abordava-se esta questão das raízes históricas do fascismo e chamava-se alertava-se para esta questão de não haver casualidade naquilo que foi da razão de Hitler chamar nacionalsocialismo para fazer o apelo às massas num momento histórico em que a revolução soviética se afirmava na Rússia e com profundos avanços sociais e desenvolvimento para aquele país há a afirmação demagógica de afirmações como Mussolini que afirmava que era simultaneamente revolucionário e reacionário e que o fascismo é um movimento sem preconceitos são afirmações que nós hoje poderemos ainda hoje ouvir da boca do que são na Europa apelidas-se movimentos populistas nós não gostamos do uso do termo populista porque tem duas funções mascara a natureza do fascismo e da extrema direita e procura confundir e juntar no mesmo saco como eu dizia na minha intervenção aquilo que são as forças fascistas confundindo-as com as forças progressistas nomeadamente os partidos comunistas que têm objetivos diametralmente opostos e essa confusão é reescrita da história é uma reescrita que se procura fazer hoje eu lia aqui uma passagem do próprio Hitler que dizia quando compreendermos que é vital destruir o marxismo todos os meios são bons para alcançarmos o nosso fim primeiramente um movimento que se tenha fixado esse objetivo deve dirigir-se às massas mais largas possível às massas com as quais o próprio marxismo luta a massa é a fonte de toda a força se eu conseguir trazer a grande massa para o seio da nação quem me censurará pelos meios utilizados se vencermos o marxismo será exterminado até à raiz não teremos descanso enquanto restar um jornal uma organização um estabelecimento escolar ou cultural que não tenhamos erradicado enquanto não tivermos reconduzido ao caminho certo o último marxista ou não os tivermos exterminado não há meias medidas isto não é muito diferente dos discursos que nós ouvimos de Jair Bolsonaro no processo das eleições e o alimentar dos medos o medo como uma fonte de até dogmaticamente mas de de mobilizar e criar corpo social nós temos nas décadas de 20 e 30 além do antissemitismo o medo do comunismo atualmente na Europa não será já o antissemitismo mas serão os radicais islâmicos será o terrorismo sem depois se discutir as causas desse próprio terrorismo e do alimentar daquilo que são esses movimentos radicais muitas vezes financiados até diretamente por potências europeias e armados criados diretamente por potências europeias e pelos Estados Unidos e é neste contexto do medo que se criou na altura como hoje até uma relação em que se alimenta o medo da miséria dos trabalhadores para se passar rapidamente para o medo dos próprios trabalhadores ou seja criar as condições para colocar trabalhadores contra trabalhadores nomeadamente aqueles que no meio operário que no meio laboral constituem as fontes da resistência e as fontes progressistas de organização das massas trabalhadoras que não se deixam iludir por este tipo de discurso estou-me a referir naturalmente aos sindicatos hoje em Portugal temos uma campanha brutal na comunicação social contra as lutas dos trabalhadores há um conjunto muito significativo de lutas muito importantes em diversos setores e as capas o que fazem é até ao Natal 47 greves está tudo parado está tudo em greves colocando uma noção pejorativa dos processos de luta dos trabalhadores e colocando aos trabalhadores quais esta visão não são ao fim e ao cabo não é o capital que os oprime não é o capital que alimenta os baixos salários e a precariedade não juntaram-se um dia e resolveram parar o setor dos transportes porque lhes estará apetecido certamente isto nem é um processo que paguem com dias de salário cada dia que não vão trabalhar mas é muito fácil alimentar junto das populações e junto dos próprios trabalhadores que são eles também explorados esta ideia de confronto com outros com outros trabalhadores e já agora abre aqui um parênteses para ir terminando nem toda a luta dos trabalhadores é uma luta progressista e nós temos assistido no contexto da dinâmica portuguesa a mobilizações da direita manipulando as lutas de algumas classes de trabalhadores sobre a manipulação dos direitos humanos para finalizar e muito brevemente nós no Parlamento Europeu sistematicamente somos confrontados com esta questão dos direitos humanos os direitos humanos são hoje utilizados pela direita como uma forma de facilitar a ingerência a interferência a intervenção até a agressão a países e estados soberanos fazem parte da criação das condições para a manutenção de posições hegemónicas sejam elas territoriais ou de controle de bens materiais como sejam o petróleo ou os minérios são elas a fonte de guerras como o Afeganistão como o Iraque como a Líbia foi votada no Parlamento Europeu entre outras resoluções ou a guerra na Síria e são elas que são alimentadas para por exemplo promover e legitimar ou procurar legitimar uma intervenção contra a Venezuela ou contra outros países que se afirmem contrários àquilo que são os interesses do imperialismo muito obrigado João Pimenta a extrema direita aqui quer expurgar Paulo Freire das escolas aqui a extrema direita diz para os trabalhadores que eles estão desempregados porque tem outros trabalhadores que estão empregados e com muitos direitos e que eles têm que escolher entre os direitos ou o emprego e mesmo com todo esse discurso por vezes a gente vê que uma parte os inimigos em determinado momento histórico os inimigos são os imigrantes os inimigos são a esquerda os inimigos são os marxistas os comunistas e isso nos faz evidentemente nos colocar cada vez mais nessa grande frente de resistência de luta e de organização porque Bertold Brecht já disse que primeiro levaram os comunistas depois os padres depois e agora estão me levando não tem ninguém para me defender com a palavra nossa companheira Maria do Rosário obrigado bom eu quero cumprimentar todo mundo que falou eu acho que são falas muito significativas mas eu vou fazer um comentário mais dedicado a fala do Ricardo Carneiro porque ele trouxe peço licença para isso ele trouxe uma questão fundamental para nós ao abordar o tema da adesão das massas porque as massas aderiram então a um projeto contrário a elas porque que o trabalhador porque que alguém que mora numa comunidade periférica porque que alguém que mora no campo porque que alguém que enfim teve acesso a direitos Jussara que não tinha encontrado até então a moradia a renda a educação a educação porque essas pessoas aderiram a um projeto contrário a si próprios bem eu vou tentar eu também tenho essas perguntas eu não tenho essas respostas mas eu vou tentar aqui refletir junto com vocês e com o Ricardo sobre essa questão eu creio Ricardo que houve uma uma simplificação destes que são nossos adversários os que os que se colocam contra o sentido de mundo e de vida e de direitos que nós acreditamos justo e a partir do qual nós reunimos aqui eles produziram uma simplificação de alguns temas e uma instrumentalização a partir desses temas cultural uma instrumentalização cultural o que significa que nem todas as as decisões das pessoas são racionais ou as pessoas ou a outra hipótese junto a esta que as pessoas acreditam que estão tomando a melhor decisão para si porque elas construíram uma racionalidade na qual aquilo lhes parece muito importante muito importante que temas são estes os temas são do meu ponto de vista a violência os nossos detratores nossos inimigos de classe sem dúvida instrumentalizaram uma questão concreta a violência as pessoas não aguentam mais viver os marcos da violência há no Brasil mais de 60 mil mortes por ano e nós sabemos que a grande maioria são os jovens e nós sabemos e nós atuamos contra isto ocorre que os que criaram uma um discurso favorável a si contra nós usando o tema da violência eles não revelam o quanto eles agem para aumentar a violência e as pessoas não sabem disto as pessoas avaliam e começam a repetir as frases feitas a simplificação eles criaram uma linguagem sobre isto é o cidadão de bem eles criaram uma linguagem sobre isso bandido morto eles criaram uma linguagem que pretensamente os coloca como defensores das pessoas e nós os que defendemos o outro lado enfim essa simplificação ela se baseia no medo ela amplia a sensação de violência a partir da violência que é grave que existe a partir de uma base real concreta eles constroem um discurso nos isolam e ocupam esse cenário com uma linguagem própria com instrumentos de comunicação com as redes sociais e com os meios de comunicação também que também não passaram por um processo de democratização que foram os que fizeram o discurso contra os direitos humanos o segundo tema a família quem não é a favor da família mas a família que está misturada ao que a um tipo de família nós ficamos quatro anos debatendo o tal do estatuto da família no congresso nacional que é uma verdade uma forma de dizer que ninguém é parte de uma família a não ser que esteja dentro daquele padrão de família mas o discurso é vão destruir a sua família os valores da sua família quando na verdade eles destroem os valores e a família como ela existe no seu desenvolvimento famílias não apenas das pessoas LGBTs que tem direito a família mas todas as pessoas famílias de mães com seus filhos e avós com seus netos todas as famílias estão colocadas numa clandestinidade desse Brasil desde que eles instituíram um conceito de família novamente que é o conceito deles bom mas as pessoas aderiram a isto escola sem partido quem não quem quer o partido dentro da escola ainda mais num tempo em que eles dizem que a política é suja aí junta o discurso de que eles são os contra a corrupção são contra partidos ninguém é mais da ordem e da ordem injusta do que esse sujeito que se elegeu presidente da república ninguém é mais improdutivo como parlamentar ninguém é mais de tudo de ruim e no entanto a mudança política que o Tayana falou aqui então eu creio que eles produziram agora isso tudo tentando racionalizar mas o fascismo não é racional porque o fascismo é ódio ele é o despertar de um sentimento de repulsa pelo outro pelo que ele é então é a repulsa pela esquerda é a repulsa por alguém porque é indígena porque é negro porque é judeu porque é islâmico é a repulsa contra alguém porque é mulher a misoginia porque é gay lésbica trans é a repulsa contra alguém o ódio não se explica ele se implanta culturalmente e precisa ser enfrentado também com dimensões culturais não adianta ter acesso a casa a educação ao esporte se dentro disso não tiver consciência política ação e eu acho que é isso que nós não fizemos agora eu eu concluo aí pedindo uma outra licença para me dirigir para o meu querido amigo que suplicir por quê por que eu vou fazer essa referência aqui porque eu sei que a sua intenção é a melhor possível você é um humanista um sujeito com muito carinho pelo mundo pelas pessoas e eu quero reconhecer isso pelo seu trabalho pela sua vida mas porque eu vou fazer essa reflexão não para o suplicir mas para todos nós eu entendi com essa coisa do Bolsonaro eu entendi eu me coloquei numa outra eu sempre defendi pessoas como todos vocês aí chega uma hora que há que há um enxovalhamento aí eu preciso é é diferente o lugar que tu te coloca eu entendi claro que num grau muito menor porque é muito maior o grau que eu vou falar mas eu comecei pelo menos a entender como uma pessoa que sofre a violência de alguém fica ligado àquele alguém como é difícil se livrar do sujeito que é opressor como é difícil para uma mulher numa comunidade onde bom ela não é mais ela ela é aquela que o companheiro que o marido sei lá o que fez aquelas coisas horríveis e todo mundo ficou sabendo como é difícil deve ser Adriano e eu me dirijo a vocês com respeito é incomparável mas eu fico pensando todas as pessoas que ouviram aquele sujeito homenagear Carlos Alberto brilhante esse fascínora e que foram torturados por ele que tortura deve ser ouvir o nome desse ústra esse torturador fascínora como é difícil ouvir meu amigo genuíno aqueles ataques diante de tantas questões e os jovens do Araguaia Walter como é difícil para as famílias ouvir alguém homenagear torturadores agora vejam tirando isso que é muito mais grave do que tudo eu queria eu vou falar uma coisa para vocês eu entendi que em qualquer lugar que eu vá desse Brasil as pessoas vão me falar desse sujeito mas eu entendi que eu tenho que dizer para as pessoas uma coisa que nós mulheres brasileiras o derrotamos e é esta marca que nós queremos ele venceu as eleições venceu ele venceu ele venceu as eleições do jeito assim mas eu quero dizer a vocês que eu tenho a satisfação com as mulheres brasileiras de tê-la derrotado três vezes em juízo inclusive no STJ e ainda assim não me livro dessa praga mas vou me livrar junto com o Brasil politicamente porque vocês sabem politicamente quando eu falo em me livrar quando eu falo em me livrar alguém vai gravar e vai dizer não nós não pagamos o advogado de defesa do sujeito todo mundo tem direito a defesa mas não fomos nós nós não mandamos atacar ninguém nós somos gente que vamos fazer a consciência desse país despertar contra essa direita fascista e é o povo é o povo brasileiro o mesmo que se enganou muitos setores agora que vão fazer retomar a democracia no Brasil graças ao trabalho da esquerda e dos setores sociais então eu quero dizer a vocês que nós não estamos derrotados nós tivemos sim derrotas políticas nós sim tivemos derrotas eleitorais mas nós existimos e se houve uma geração que resistiu a ditadura é a nossa vez de resistir as formas de ditadura que aparecem sob o manto de uma democracia cada vez mais falsa Lula livre vamos libertá-lo e libertá-lo Brasil parabéns parabéns Maria do Rosário obrigado por essa brilhante fala e agora nosso companheiro Jorge Tayana para fechar essa mesa maravilhosa dessa manhã bom, graças está complicado falar depois de Rosário complicado complicado falar depois da Maria do Rosário uau três ou quatro comentários um deles tem um velho debate que houve na esquerda latino-americana pelos anos nos quais nós tentávamos fazer revoluções e o debate entre a democracia nós qualificávamos a democracia liberal de democracia formal e falávamos também de outra democracia subentendida nossas tentativas revolucionárias foram derrotadas e vieram então as ditaduras as leis de segurança nacional houve várias críticas dos setores progressistas que diziam a única coisa que conseguiram com essa análise foi desvalorizar a democracia em geral e alguma das virtudes do liberalismo respeito pela vida integridade liberdade então vocês terminaram favorecendo o aparecimento da ditadura porque a democracia era muito questionada na verdade esta é a origem de porque a partir das transições da democracia até aqui ninguém na esquerda tornou a falar disso em geral todos nos limitávamos a falar da democracia sem entrar profundamente na sua interpretação aceitava-se com alguma resignação ou com alguma elasticidade prática bem vamos falar da democracia em geral não vamos discutir o caráter ou os conteúdos dessa democracia me parece que diante de uma realidade em toda a região há algumas exceções claro onde essas transições da democracia levaram a democracia realmente existente foram questionados por governos progressistas que buscavam movimentos de democracia mais participativa hoje vivemos algumas democracias que em muitos casos são as democracias realmente existentes e elas tem pouca participação pouca representação autêntica e tem também muito pouco em matéria de mobilização e defesa dos interesses a consequência disso é qual é nós vivemos a degradação da democracia não era muito boa essa qualidade mas ela vem piorando e a perda do estado de direito e o pior é o papel do poder judiciário vamos falar do poder judiciário que é uma coisa bastante diferente da justiça bem isso é que nós temos diante de nós nós temos que ver qual é a forma de tornar a introduzir questões que tenham a ver com o sentido profundo da democracia que é a realização dos membros de uma sociedade o segundo debate tem a ver com os direitos humanos e a democracia a declaração universal faz 70 anos criada em 48 eu gostaria de homenagear também as mulheres porque na verdade uma das pessoas que redigiu essa declaração foi Eleanor Roosevelt foi uma que também ajudou a declaração americana dos direitos humanos ela era viúva do presidente Roosevelt então nesses anos em que foi promovida mais a igualdade e o final da discriminação contra a mulher também foi revista a história e é bom recordar que Eleanor Roosevelt teve um papel destacado também nessa declaração essa declaração foi assinada por quase todos os membros das nações unidas com algumas abstenções mas entre essa declaração que fala de direitos políticos econômicos sociais e a convenção passaram quase 20 anos em 1966 foi assinada o pacto de direitos civis e políticos e no mesmo ano foi assinado o pacto de direitos econômicos sociais e culturais são dois documentos diferentes um era uma declaração a declaração se transformou em dois pactos porque havia guerra fria o ocidente capitalista tinha dito não é preciso defender os direitos civis e políticos que possam ser exigidos e que são basicamente de não fazer não matar não roubar enquanto os outros tem um caráter progressivo enquanto os países do grupo socialista exigiam basicamente que bem aqui se trata de garantir o mínimo de direitos econômicos sociais e culturais dos povos e isso é o fundamental e a luta contra as classes os setores dominantes que se opõem a isso devem ser estar subordinadas a esse objetivo houve um grande enfrentamento que se expressou em quase tudo e na conferência de Viena depois da queda do muro em 93 e 92 houve essa conferência de Viena onde se diz que os direitos são universais interdependentes e indivisíveis e se pensou que o final da guerra fria permitiria sintetizar essa contradição o que estamos vendo desde então é que essa contradição surgiu novamente e que os caminhos passam a ser novamente divergentes e as forças sociais ou os governos que privilegiam os direitos econômicos começam a se enfrentar com aqueles que destacam os direitos civis e políticos isso está se reproduzindo de novo com uma peculiaridade que foram utilizados os direitos humanos civis e políticos como ferramentas para justificar intervenções o dever de proteger digamos ou seja como se fosse derivado da velha fórmula francesa de intervenção humanitária na verdade isso é uma barbaridade os mecanismos regionais universais e nacionais de direitos humanos são recursos a serem utilizados pelos estados para monitorar e criar padrões mais gerais não podem ser utilizados como argumento para violar a soberania ou para uso da força da intervenção com esse argumento nós estamos impedindo que isso seja usado esse é um grande retrocesso na verdade as forças progressistas nacionais populares e democráticas não devem desistir devem defender os direitos humanos políticos e civis econômicos e sociais e devem denunciar a sua utilização com fins imperialistas ou de intervenção em outros países ligada a isso tem outra questão eu ouvi o senhor Macron há alguns dias dizer que o único lugar em que os coletes amarelos apareceram foram cumprimentar na Argentina o senhor Macron também disse que o grande inimigo da sociedade da civilização é o nacionalismo eu acho que o nacionalista é fascista na Europa mas é popular nos países emergentes e na América Latina os americanos usam um conceito positivo que é o patriotismo e tudo que os outros fazem em defesa dos seus interesses é um nacionalismo autoritário e fascista eu acho que o nacionalismo entendido como a defesa da participação popular dos interesses soberanos dos seus recursos naturais e da capacidade de poder se desenvolver sem ingerência interna é uma ferramenta política muito importante para os povos da nossa região e nós não temos de ceder isso à direita que não é nacionalista porque ela só procura a nossa subordinação a poderes estrangeiros por fim uma referência à participação como nós conseguimos essas sociedades mais participativas isso é muito complexo mas eu acho que nós temos de aprender pelo menos no caso da Argentina eu acho que pode servir em outros lugares a convicção ou a característica de que muitos dos nossos processos políticos nos últimos anos foram não só muito estatais muito centrados em assumir o controle do aparelho do Estado mas também muitas vezes foram embora nós não gostemos de aceitar isso foram liderados pela figura que estava na frente do Executivo isso deu uma marca primeiro de verticalismo depois de gestão estatal de cima para baixo e de mais atitude de espera e menos participação pelo menos em alguns países nós tivemos movimentos sociais que cresceram tivemos movimentos juvenis que cresceram mas não tivemos uma política adequada de formação de novos líderes no movimento de trabalhadores nós fizemos isso parcialmente no território mas isso não foi impulsionado e sobretudo não impulsionamos aquilo vocês desculpem eu sou perionista por isso eu vou falar do Perón mas que ele chamava das OLP que não é a OLP que todos conheçam mas as organizações livres do povo aí é onde deveria residir o poder popular e que isso é o que permite a participação em geral como nós temos uma tradição verticalista nós periodistas a parte democrática ocorre quando nos expulsam então todo mundo retoma o seu valor militante e avança para vários lugares muitas vezes mas às vezes avançam na luta contra o regime não eu acho que a questão do fortalecimento das organizações de base das quais participa a sociedade movimentos sociais sindicatos clubes sociedade de fomento a mídia os estudantes os comerciantes tudo isso deve estar aí e eu acho que a única forma de reconstruir governos populares será a criação de grandes frentes nas quais estejamos não só as forças políticas mas as sociais e econômicas temos que conseguir reagrupar todos os que se opõem se opõem no nosso caso com três anos vemos que é o mínimo desenvolvimento nacional estão destruindo o trabalho e a indústria e também a integração muito obrigada muito obrigado Tayana em nome da fundação Perseu Abramo do comitê internacional Lula Livre do partido dos trabalhadores da secretaria de relações internacionais a gente quer agradecer muito a participação nessa primeira mesa a todos os nossos palestrantes convidá-los para o almoço às 13h30 impreterivelmente retomamos aqui no período da tarde